O mapa deixando de mostrar os sonhamentos incríveis de essas palestras. O mapa da janela, tem 4,5 mil dólares no cano do ferro. E as pessoas estão chegando já na janela. Agora adiante, o mapa da janela. Mas como brilham na comida de hoje? Como é valente? E os gols, ele perdeu o cálculo do jogo. O mapa da janela. Mas o cara do que? E o mapa da janela. E o mapa da janela. E o mapa da janela. E agora? Não vai ver sobre ela Nem sabe o que vai Não vai ver sobre ela Eu nobro Eu não vou specificar Agora a gente pelo melhor Eu não vou necessitar Eu não vou micro-meja Eu não consigo O universo está aí E 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 aí